A 13 de maio, na covardaria, no céu aparece a Virgem Maria. Canta forte! Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E nós fazemos aí na página 96 do nosso e-book, nosso livro. Se você tem, já vai tomando aí. Vamos rezar juntos. Não tem baixa, é gratuito. Todos precisam receber esta mensagem. Todos precisam ter acesso a essa mensagem. Então, baixa aí no seu celular, no seu computador. Manda para os outros baixarem também. Manda o link para o pessoal baixar. Para que todos tenham acesso a essa leitura. Vamos fazer a nossa oração inicial para todos os dias. Rezemos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, vos dignastes revelar aos três pastorinhos, os tesouros das graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração. A fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Qual é a graça que você tem pedido? Fala aí de novo. E rezemos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E rezemos em honra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Façamos a nossa oração preparatória Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia Que vos dignastes manifestar em Fátima, a ternura de vosso imaculado coração Trazendo-nos mensagens de salvação e paz Confiados em vossa misericórdia maternal E agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração Viemos a vossos pés Para render-vos o tributo de nossa veneração e amor Concedem-nos as graças de que necessitamos Para cumprir fielmente vossa mensagem de amor E a que vos pedimos nessa novena Se forem elas para a maior glória de Deus Honra vossa e proveito de nossa alma Assim seja, amém E hoje, oitavo dia da nossa novena Maria, Rainha do Rosário Que devoção forte E eu coloquei isso até no meu Instagram O quanto na minha vida isso faz diferença Antes que eu saia, antes que eu encontre alguém Eu já rezei meu Rosário Assim de mãe, quando eu não rezo por algum motivo Temos às vezes que sair, corrida Normalmente eles veem isso Vamos já rezar o Rosário Porque se eu não rezar meu Rosário Logo de manhã E é tão rapidinho Uma hora Uma hora do teu dia Nós fizemos aqui no sábado A nossa oração do Rosário Uma hora, deu uma hora e treze Com as aberturas, os fechamentos Tão rapidinho você reza O seu Rosário em uma hora Meu irmão, você vai estar totalmente protegido A mãe está na frente E quando a mãe está na frente Essa mãe aqui Ela é aquelas mães ursas, né? Aquelas mães que entram para proteger Não mexe com o meu filho, não E como é que eu sinto isso? A minha mãe sempre me ensinava isso Toda vez, ela dizia Vai para o... Raquel, antes de entrar em qualquer lugar Diz, Maria, passa na frente Antes de eu resolver qualquer coisa Ela dizia Maria, passa na frente Desde pequenininha Ela me ensinava isso Quando então A gente tinha que resolver Uma coisa difícil Eu via Ficava do ladinho dela E ela ia Maria, passa na frente Maria, passa na frente Ela ia na fila Até chamarem ela E quando resolvia Ela dizia Não disse? Maria, sempre passa na frente E como é bom A gente fazer essa experiência Então, se você não tem essa prática Faz Você vai ver Iniciar o dia E nós estamos fazendo isso Ao longo do mês de maio Não sei Se você gostar Quem sabe a gente pode permanecer, né Fabiana? Mas Como é bom A gente iniciar o terço 20 minutinhos Foi hoje que você rezou, né Fabiana? Hoje foi com a Fabiana aqui 20 minutinhos Você reza Um terço Começa teu dia ali Finaliza com o sangue de Jesus Inicia com Maria Você está aí, olha Com a proteção completa Proteção e a graça Proteção e graça Então coloca isso aí como uma prática Começa pra você ver Depois você vai ver a diferença na sua vida E muitas pessoas evangélicas Às vezes Vêm me perguntar Raquel, mas o terço não é uma oração tão repetida Repetitiva E eu gosto Gosto muito De ensinar De conversar Dizendo, olha A gente inicia Contemplando os mistérios A minha mãe contando a minha história É diferente de eu contando a minha história A mãe conta sempre diferente da gente Porque a forma que ela vê é diferente Se imagina essa mãe aqui Contando as coisas de Jesus pra você Então, quando você começa ali No primeiro mistério O anjo que visita Maria Ela vai trabalhando no seu coração E conforme você vai dizendo Ave Maria Cheia de graça Essa oração Que não é uma oração repetitiva Mas sim repetida A gente repete Porque a repetição Isso a gente aprende até na escola Quantos exercícios que a gente faz A gente fica repetindo, repetindo, repetindo A repetição Ela vai fazendo com que Aquilo ali vai entrando em outras camadas Dentro de você Quando a gente faz uma vez só Uma hora só Aquilo ali fica só numa camada superficial Mas conforme você vai Por exemplo Os monges ensinavam isso Como é que você medita? Repetindo São Francisco de Assis Como é que ele entrou em êxtase? Olhando pra cruz Ele ficou repetindo Uma noite inteira Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Isso é uma oração Muito antiga Que chama Meditação Meditação É uma meditação Isso os monges já nos ensinavam E o terço Te dá a opção De meditar Te dá a opção De relembrar o evangelho por inteiro Te dá uma opção De deixar ir-se Visitando em camadas mais profundas Te dá a opção De entrar em conformidade Por inteiro É tanta coisa que a gente aprende Rezando o terço Faz a experiência Tenta fazer Experiência pra você ver Tantas pessoas hoje fazendo mindfulness Uma técnica hoje excelente Excelente Eu faço Eu gosto O terço Ele te dá isso A leitura da Bíblia te dá isso Tem gente pagando tão caro Pra fazer essas técnicas De atenção plena De se reequilibrar De bem estar Você quer melhor que a reza o terço? Não tem não Então é muita coisa Que a gente ganha Rezando o terço Eu não posso falar Porque eu sou apaixonada Você tá vendo Eu vou fazer Só a live Só de Nossa Senhora Que se deixar Então Onde você quiser conversar Você às vezes evangélico Que tá rezando aqui A live conosco Pode vir aqui Vem conversar comigo um pouquinho Porque eu tenho prazer De conversar De explicar essas coisas do céu É bom demais Vamos rezar Oitavo dia Da nossa novena Página 102 Ó Santíssima Virgem Maria Que em vossa última aparição Vos destes a conhecer Como a Rainha do Santíssimo Rosário E em todas as aparições Recomendastes a reza desta devoção Como o remédio mais seguro e eficaz Para todos os males e calamidades Que nos afligem Tanto da alma Quanto do corpo Tanto públicas Quanto privadas Colocar em nossas almas Uma profunda estima Pelos mistérios de nossa redenção Que se comemoram na reza do Rosário Para assim viverem sempre de seus frutos Concedem-nos a graça de ser sempre fiéis A prática de rezá-lo diariamente Para honrarmos a vós Acompanhando vossas alegrias Dores e glórias E assim merecer vossa maternal proteção E assistência em todos os momentos da vida Mas especialmente na hora da morte Amém E façamos a oração final Juntos Ó Deus Cujo unigênito Com sua vida, morte e ressurreição Mereceu-nos o prêmio da salvação eterna Suplicamos-vos Conceda-nos Que meditando os mistérios do Santíssimo Rosário E da bem-aventurada Virgem Maria Imitemos os exemplos que nos ensinam E alcancemos o prêmio que prometem Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria